Eu tô pedindo aqui pra você contar a história da treta com o Chorão. O Chorão, cara, foi naquele programa que eu jogava as frutas em clipe. Ah, sei, sei, sei. O Gordo Pop Show. Sei, que você via, você tava assistindo. Eu ali, Gordo, assisti, aí passa um, sei lá, Charlie Brown, essa merda. O Chorão viu, não gostou. Aí eu tava numas festas, que sempre tinha festas da MTV. Ele apareceu, eu falei, ô, mano, como é que é? Você não curte minha banda? Eu falei, quem é a sua banda? Eu falei, é, meu, você falou mal do Charlie Brown lá, meu, me intimando assim. Eu falei, ah, meu, vai se fuder, né, meu? Eu falei mal da sua mãe. Cara, ele tava com umas sopas na mão, assim, ó. Voou sopa, voou sopa. Pronto, fudeu. Treta, treta. Entrou mãe no meio, porra. Treta, aí ficou. O Chorão falando de mal de mim pros rap, é os rap, meus rap. Tipo, RZO, Sandrão. Pô, gordo. O Chorão é gente fina, cara. Não sei o quê. Aí, sabotagem. Pô, você brigou com o Chorão, cara, que não sei o quê. Mas o Chorão tretava também com um monte de gente. Não, o Chorão é assim... Só aqui nessa mesa, que quantas pessoas já falaram que teve treta com o Chorão. O Chorão, cara, assim, você podia ser o melhor amigo dele, ou podia ser o pior inimigo que ele podia ser, cara, sabe? E ele gostava de mim, saca, meu? E ele viu falar, ele ficou dessentido. Por causa disso. Isso, né? E aí teve esse desenrosco com a sopa lá e ficou fudeu. Um dia eu tava, não sei em que festa também, eu tenho problema na coluna a vida inteira, né? Tava de bengala, assim, ele apareceu, assim, eu bufando. Aí eu falei, agora, eu falei, ah, meu, quer bater, bate, velho. Vou fazer o quê? Tô de bengala. É, de bengala aqui, cara. Aí ficou nessa. Tchic, tchic, pô, tchic, Charlie Brown. É, aí continuou a treta, né? Um fala mal do outro, aquela coisa toda, cara. Aí chegou o dia do VMB, que eu fui entregar prêmio ao Cadecí Gonçalves. Olha que foda, cara, você é o Cadecí. Eu, Cadecí Gonçalves, as na coxia, assim, aí o Charlie Brown tinha acabado de ganhar um prêmio. Foda, assim, cara. Aí eles passaram no escuro, e eu no escuro, Cadecí Gonçalves, o Chorão me passa, me dá uma porrada. O quê? É. Ele te viu, então? É, é. Nossa, meu, tu é um gigante, assim, cara. Ele te deu uma... É, ele me deu uma alombrada, assim, ó. Alombrada. Uma concotovelada, assim, cara, ligado? Assim, aqui. Fica da puta, cara. E você entrou no palco? É, antes de eu entrar. Aí eu saí, eu entreguei o prêmio ao Cadecí Gonçalves, tal, aquela coisa. E eu saí, voltei, fui no camarim, cheguei pro garçom, falei assim, meu, moço, eu preciso cortar um negócio, só pra mim, presta uma faca, por favor. Você tá zoando. É. Aí o garçom trouxe uma faca desse tamanho, assim, cara. Não vai ter, né, vou ter que... Vai ter que ir pra cima. Aí, eu não sei quem viu da produção, fica, o corno tá armado, o corno tá armado, o corno tá armado. Sabe aqueles que o povo assim fala, assim, o corno tá armado. Nem encontrou ele depois, então? Não, então, aí veio... Esse dia foi a primeira vez que eu saí com a Vivi de namorado com ela, foi isso, ela tava comigo esse dia aí, cara. E aí, lógico que não aconteceu nada, eu entreguei a faca lá pra Ana Butler, sei lá, pra quem lá, cara, não vou fazer nada. E aí eu tava na festa, e na festa ele apareceu do meu lado, assim, ó. Ele apareceu e já, puta, fodeu, né, meu, vai ter pau. Ele falou, pô, gordô, vamos parar com isso, cara. Ele. Ué? Ele. Eu sou seu fã, cara. Pô, por sua culpa eu quebrei todos os meus discos do Ratos de Porão, cara. Falei, porra, chorão, pô, mas você também é foda, né, cara? Você é o maior forgado, cara, né, meu, velho? Forgado pra caramba. Você também é foda, velho. E aí, encerramos ali, cara, nesse dia aí. Pô, que bom, cara. E se encerramos ali, e a partir dali ele virou amigão, meu. Que foda, mano. Onde que ele ia, cara? Por exemplo, o cara foi pro Japão. Sabe aquele cara que é da escolinha do professor Raimundo? Eu tava ali, viu o negócio. Ah, sei. Pra você, João Gordo, pra você. Ele trazia... Ele trazia presente pra mim direto, cara. Porra. Vai, CD. Ah, o cara era fã mesmo. É. Aí, um dia, aquela esposa dele, foi no aniversário do Chorão. É... Você vem discotecar aqui em casa pra ele de surpresa? Falei, vou. Aí fui discotecar na casa dele em Santos, cara. Que foda. Aí, tô lá, ele aparece, pô, ele ficou uma feliz, cara. Aí, tava a mãe dele e tal. E aí, cara, na festa, cara, tinha... Sabe esses spray buzina? Sei, sei. Tem um gás ali que deixa doidão, né? Sim, cara. Né? Aí eu falei, Chorão, você já cheirou buzina? Né? Ele falou, não, cheira buzina, você tá louco? Eu falei, não, fosférico, cara. Cheira buzina, velho. Já cheirou ele? Não. Quer ver, ó? Aí, uuuh! Valeu, Fabrita. Aí, dá uma bola na buzina, assim. E dava um tipo um lança-perfume, né, meu? De gás dentro, né, cara? E aí, eu e ele, cheirando buzina, cara. E a mãe dele, olhando, assim, ó. Uuuh! Ele... Uuuh! O que vocês tão fazendo, né? Nós tão cheirando buzina. Cheirando buzina, velho. Tá vendo, cara? Tem essa história... Quando ele morreu, eu fiquei chocado, velho. Tá ligado? Eu fiquei muito triste. Ele morava perto da minha casa, né? Na Vila Magdalena, ali. Ah, é? É. Eu peguei o carro, roléi uma bomba. Fui lá no Enferno Pride dele, lá. Puta, mena. Na hora que eu passei no Enferno Pride dele, ele tava lotado de fãs e de polícia, assim. Foi, mas eu volto a rodar, né, com baseado aqui. É, meu. E aí eu fiquei triste pra caralho, cara. Puta. O jeito que ele morreu também foi muito triste, cara. É, que merda. Depois de Champignon também, né, cara. É. Aí foi pior ainda, né, meu cara? Ele se matou. Caralho. Foi triste. Tudo muito trágico, cara, né? Onde tem muito pó, é tudo trágico, né, cara? É. 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 A CIDADE NO BRASIL